Você curte o canal? Você é fã do canal? Você quer que o escarnecimento continue? Participe do Apoia-se do canal do Maestro Bungs! Maestro Bungs! Mas ele não comentou que ele perdeu o processo, né? Isso não convém, né? O Ernesto nos convidou... Ô Contente, você comeu cocô, rapaz? Você cheirou o rabo putrefato do pai do Nando enfiado no cu do herdeiro, palhaço? De onde é que você tirou essa ideia imbecil? Da onde que você realizou isso? Da onde que você tirou essa fantasia? Foi a alucinação de cogumelo? Foi a alucinação de LSD? Foi a alucinação de quê? Me explica, jumento! E você não comenta... Explica pra gente por que o xerandinho tá brincando de esconde-esconde com os oficiais de justiça. Você tem coragem de falar isso? Não! Assim como você também não tem coragem de falar da relação do xerando rola com o pedochã, né? Você também não tem coragem de falar que a gente descobriu que a gente tá ciente que ele anda distribuindo piroquinhas pra menor de idade lá no grupinho dos homofóbicos fanhos. Você tem coragem de falar isso? Você não tem coragem de falar isso. E é muito engraçado. Ok! Não é porque eu sou amiguinho do Felipe Nelson, segundo a comunidade youtuber, que o Felipe Nelson seja uma pessoa acima de qualquer crítica, acima de qualquer... Ele faz merda, ele fala merda, como todo qualquer ser humano normal, né? E você sabe que quando a gente vira youtuber, a gente não é mais um ser humano normal. A gente começa a adquirir um vício por brinquedinhos feitos de rolamento e por tomar banho de creme de chocolate com amêndoas. Eu sei lá que porra é aquela. Eu não entendo por que que um canalha, um imbecil que faz propaganda de ódio na internet, pra você, o cara é canonizado, o cara é simplesmente uma santa. Nossa senhora! Não importa o que ele diga dos seus amigos, não importa o que ele faça, não importa os crimes que ele faz, não importa o fato dele estar devendo várias explicações pra justiça e estar se escondendo da justiça, pra você, o Cheirando Rola é praticamente uma virgem grávida com um cadáver no cu. Faz esse favor pra gente. Explica pra gente por que que o Cheirandinho tá brincando de esconde-esconde dos oficiais de justiça. Comenta pra gente a relação dele com os Pedro Xaner. Comenta pra gente por que que ele tá sendo investigado pelo Ministério Público. Você tem coragem de fazer isso? Ô Nelson Neto, palhaça, jumento, animal, você não tem coragem, né? Eu sei por que que você não tem coragem. Você é pendurado no saco do Cheirando Rola, na rola do Olavo de Carvalho. E se reclamar, ele ainda faz tratamento de beleza com o Smegman do Bolsonaro. Na verdade, eu fiz essa rapidinha porque eu queria pedir só duas coisinhas pra vocês, duas coisinhas rapidinhas. A primeira é que vocês consultem, né? Todas as redes sociais do Nelson Neto, do Tristente, da putinha do Cheirando Rola. Pode chamar ele do que ele quiser. Perguntei pra ele por que que o Cheirando Rola tá brincando de esconde-esconde com o oficial de justiça. Eu sei a resposta, mas eu só vou revelar em um futuro próximo. Segundo, na real, eu fiz esse vídeo só pra fazer spam dessa aminação do Giovanni. Ficou a gracinha, ficou a beleza, tá? Ele fez essa aminação em cima de uma musiquinha tão bonitinha do Skylab. Eu sei que vocês vão gostar. Então eu peço, gentilmente, que vocês não compartilhem esse vídeo. Eu peço, gentilmente, que vocês compartilhem a aminação do Giovanni. Aonde? No seu Facebook, que ninguém vai ver. No seu Twitter, que talvez alguém veje. Se você tiver inscrito em algum grupo de conservador, também, assim, compartilha a aminação nas redes do Nelson Neto. Ele vai adorar. Compartilha no Zap Zap grupo de família, porque eu sei que toda família tem um priminho retardado que Cheirar Rola do Cheirando Rola. Eles vão adorar. Eles vão adorar. Então é isso, viu? Se inscrevam no meu canal. Me sigam nas minhas redes sociais. Quem é fã do canal, por favor, se você puder, participe do Apoia-se do canal do Mestre Boggs. E um beijo do Boggs. Mua! Mua!